Este é o mandato de prisão em desfavor de Samuel Silva. Samuel Silva, ele é acusado de ser puxador de veículos. Tanto faz ser motos como carros. Ele foi para uma audiência e acabou descendo para o presídio de segurança máxima aqui da cidade de Timão, no estado do Maranhão, Jorge Vieira. Policiais do primeiro e do terceiro efetuaram a prisão dele. Ele fora agido da justiça, delegado? É, exatamente. Samuel Silva constitui um indivíduo fora agido da justiça há cerca de três ou quatro anos quando nós tentávamos identificar a localização dele para fingir interrogatório e reconhecimento pessoal em alguns processos devolvidos da justiça a mando do juiz e do promotor local. No que pese a audiência que ele estava comparecendo para tentar revogar a prisão dele, já existia uma sentença contra ele, coisa que ele não sabia. O motivo pelo qual fomos lá, demos cumprimento ao mandado, aqui com a ajuda dos colegas do primeiro DP, com o chefe de investigação de lá, bem como os investigadores aqui do terceiro, prendendo em definitivo o senhor Samuel Silva. O motivo da prisão dele não foi só o mero cumprimento do mandado e da sentença judicial, que é a obrigação da polícia, mas também, Black, de verificarmos vários outros crimes que ele vinha cometendo. Inclusive, a gente aproveita aqui o ensejo, estamos mostrando aqui as fotografias dele, no sentido de que, caso alguém tenha sido vítima do senhor Samuel Silva de crimes recentes, favor se dirigir ao distrito da área. Ele não vai ser solto, ele está cumprindo sentença, não é mandado de prisão, sentença, expedido pelo Tribunal de Justiça no presídio local. Não vai sair tão cedo. Então, queremos verificar se ele tinha alguns outros crimes contra ele, porque até o início do ano tivemos várias notícias de crimes praticados por ele aqui na área do terceiro DPI adjacências, principalmente ao longo da BR-316. Tivemos um último crime, creio que no mês de fevereiro ou janeiro, onde ele abordou indivíduos subtraindo principalmente motocicletas. Então, aquelas pessoas que foram vítimas de crime de roubo perpetradas pelo Samuel ou parceiros ou comparsas aqui na área do terceiro, favor se dirigir ao distrito da área com as suas testemunhas, para que possamos tocar o procedimento e aumentar os anos de restrição à liberdade desse indivíduo. Tá certo, você foi vítima do Samuel Silva, procure, portanto, o terceiro distrito policial na cidade de Timão, no estado do Maranhão. A prisão de Samuel, ele que pensava que ia ser liberado lá na hora do... conversa com o juiz, mas ele está por trás das grades. Na lei de pastor, então na tela da TV Antena. Tchau!